Se inscreve aí no canal Fonte do Funk, eu mesmo, Will Azevedo, recomendo Clica aqui em gostei, se você gostar da música, vamos juntos É que eu ligava pra ela e ela nem me ligava Desmerecia, é, e me tirava Convidava ela por humildade, vamos sair, qual é o plano? E ela saia rindo, é, saia andando Eu não gosto de mina que é mala, menina metida que empina o nariz Nós é ruim, corta uma pena a raiz O tempo passa, tá, tá, o mundo vai girar Quando a frieza agora eu vou fazer nevar Agora que eu estourei e quer pagar de mim Amiga aqui, ó, pega na minha pica, sua vagabunda enrustida Pega na minha pica, sua vagabunda enrustida Pega na minha pica, sua vagabunda enrustida E Murilo Azevedo, caralho, caca, caralho É que eu ligava pra ela e ela nem me ligava Desmerecia, é, e me tirava Convidava ela por humildade, vamos sair, qual é o plano? E ela saia rindo, é, saia andando Eu não gosto de mina que é mala, menina metida que empina o nariz Nós é ruim, corta uma pena a raiz O tempo passa, tá, tá, o mundo vai girar Quando a frieza agora eu vou fazer nevar Agora que eu estourei e quer pagar de mim Amiga aqui, ó, pega na minha pica, sua vagabunda enrustida Pega na minha pica, sua vagabunda enrustida Pega na minha pica, sua vagabunda enrustida Tá, porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesada ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Tá barulhando os quatro cantos da favela